Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização da Nintendo A8.0.0 E como isso afeta o nosso desbloqueio Já falo para vocês antes de qualquer coisa, não atualize os consoles E se atualizar, se prepare para ficar vários dias sem o desbloqueio Então se você quer desbloquear o console, você vai ter que fazer isso usando programas Usando técnicas específicas, mas é bem tranquilo para fazer Só não adianta querer conectar o console na internet para ele reconhecer o cartão XFAT Porque daí você vai acabar com as suas chances imediatas de desbloqueio Ontem mesmo foi um dia bem corrido para mim, eu dei bastante aula E hoje mesmo está sendo dia corrido, mas eu tomei esse tempinho para gravar esse vídeo para vocês Porque eu achei de extrema importância E surgiu um rumor que estava para vir, uma nova atualização da Nintendo A8.0.0 E que parece que a Nintendo tinha feito alguma coisa para quando tivesse o auto-RCM instalado no console O console desse uma espécie de bric e não ligasse Não sei se isso é verdade, né, que isso a princípio era uma especulação Chegou de noite, realmente veio a atualização A8.0.0 E hoje daí eu fui dar uma pesquisada e eu achei algumas pessoas falando Que realmente tiveram o console bricado a por atualizar E dependente se isso é verdade ou não, se foi uma ou outra pessoa Ou se é uma coisa que vai acontecer em massa Caso você atualize o seu console estando em auto-RCM Já falo para vocês, não atualize por enquanto Eu tenho três consoles, como vocês sabem, todos bloqueados É o primeiro console, eu não lembro quando foi, mas já passou aí de meio ano Tem um console que é da minha filha, minha filhinha de... agora ela acabou de fazer seis anos E ela fica com o console, eu tirei a conexão com a internet, eu pus em modo de voo E embora ela não saiba ler, eu expliquei para ela, não pode mexer aqui, não pode mexer aqui Você pode mexer só nisso, e ela sabe como tem que mexer Lógico, o seu videogame desligar, ela não sabe injetar o desbloqueio e ligar de novo Se bem que acho que eu nunca estava fora de casa e aconteceu isso com ela Mas se acontecer também, ou instruo minha esposa por telefone Ou fica desligado até outro dia que eu vou chegar em casa Eu só sei de uma coisa, nunca aconteceu comigo do console conectar sem querer na internet e ser atualizado Já se você empresta o console para muitas pessoas Ou você deixa ele largado na tua casa Às vezes vem uma visita, vai lá na parede, pega o código do Wi-Fi e põe na parede e conecta Então se você é dessas pessoas que não consegue ter, digamos assim, um domínio sobre os consoles O console que você tem em casa da Nintendo Switch Dê uma pesquisada, não sou eu quem vou pôr medo em você Mas dê uma pesquisada, se você ver que realmente é verdade essa história do Brick Então compra um DIG de qualidade, sugiro muito procurar no Mercado Livre DIG Team Executor Você tem vários vídeos no canal mostrando esse DIG, é o mais fácil de achar Você vai pagar uns 20 reais mais frete E tira o Auto-RCM e passa os ICD Ah, mas daí eu fiz um desbloqueio por programas, uma atualização por programas Então ele vai queimar a Fuse, porque uma hora ou outra vai entrar no original E eu vou perder a chance de fazer o downgrade Então veja, eu não preciso tirar o Auto-RCM nos meus consoles Até mesmo que eu uso a Emunand Então eu tenho os consoles no original em versões no máximo 6.1 Acho que 5.1 e 4.1 E a minha Emunand, essa sim, eu utilizo na versão Agora eu acabei de passar um console para a 701 Porque eu queria jogar o Hellblade, né? Os outros consoles, o meu mesmo e da minha filha ainda estão na 6.2 Então não sou eu quem vai dizer para você Tire o Auto-RCM, cuidado Sem nada mexido, né? Na versão 6.1 E a minha Emunand, essa sim, nesse console está na 701 Eu vou retirar o Auto-RCM por precaução Depois se eu ver que isso aí é balela Ou então que é verdade, né? Daí eu vou voltar com o Auto-RCM ou vou deixar sem Então não sou eu quem vai dizer para você Tire o Auto-RCM Mas eu vou dizer para você Pesquise e veja o que é melhor Eu vou tirar por precaução Mas os meus consoles, nenhum deles tem perigo de atualizar sem querer Porque são poucas pessoas que mexem E todas essas pessoas sabem que não pode conectar na internet Então eu acho que é mais fácil você dominar o seu console Do que você ter que ficar fazendo um monte de outras coisas Porque você não sabe quem vai mexer Até mesmo porque mesmo que você retire o Auto-RCM E for verdade esse esquema do Brick Mesmo assim, vai atualizar para 801 Pode ser, desculpe, 800, né? Pode ser que demore muito para sair de bloqueio Pode ser que não saia Eu não acredito que não vá sair Mas eu acho que cada vez que a Nintendo atualiza o seu console Dá para ver que ela contratou uma empresa especializada Porque antes, um dia antes, uma semana antes Saiu o desbloqueio, já tinha A atualização da Nintendo, né? Já tinha o desbloqueio para ela Então ela era muito fraca de segurança E agora ela está cada vez mais experiente Então eu acho que ela contratou uma empresa Para cuidar dessa parte para ela Então não sei se o Auto-RCM é verdade ou não Se você atualizar o console com o Auto-RCM Você vai aplicar o teu console Pesquisa a respeito Veja se vale a pena ou não Mas de qualquer jeito Não atualize o seu console por enquanto Quando surgir um desbloqueio para 800 Eu chipulo isso e continuar tendo os mesmos padrões Que pelo menos 30 dias para sair um Atmosérie E um pouco mais ainda para sair o AXOS Porque a gente já viu, né? Que eles dependem muito do Atmosérie lançar primeiro Então espero, né? Que isso sejam boatos Que de repente as pessoas que tiveram o console brincado Foram por outros motivos Mas isso aí, vamos acompanhar Vamos ler alguns fóruns, né? Vamos nos interar E qualquer novidade eu trago aqui para o canal Um abração a todos, né? Então 800 no ar Não atualize os consoles Hoje mesmo eu já recebi um e-mail de manhã A atualização sai à noite E a pessoa perguntando se eu consigo consertar E se eu consigo fazer rodar Não consigo, tá? Por enquanto atualizou Esqueça o desbloqueio Pelo menos por alguns dias, tá? Não tem como Pelo menos no dia de hoje fazer isso Um abração a todos E até o próximo vídeo E espero que com boas novas E até o próximo vídeo